Quando o relógio bate as quatro, todas caveiram, abatam o sapato. Quando o relógio bate as cinco, todas caveiram, abatam o sapato. Quando o relógio bate as seis, todas caveiram, abatam o chinês. Quando o relógio bate as sete, todas caveiram, abatam o sapato. Quando o relógio bate as oito, todas caveiram, abatam o sapato.